Porque no Vale do Jequitionha, um rapaz de 22 anos, ele morreu afogado em uma lagoa enquanto se divertia com amigos no fim de semana. O caso foi registrado em Almenara. É, Fantônio, há fim de semana que uma brincadeira numa piscina, na lagoa, no rio. Por vezes a gente fala de tragédia aqui. Você vai contar como é que foi esse caso, amigo? Bom, Nicolaitis, o Guilherme Oliveira Fernandes, de 22 anos, nossos sentimentos, a família, ele estava na zona rural do município de Almenara, com os amigos, aquelas brincadeiras do final de semana, todo mundo se divertia quando decidiram entrar na lagoa para tomar banho, como o pessoal tem o costume de dizer aqui, né? Se banhar é uma expressão muito utilizada aqui no Nordeste Mineiro. E o Guilherme, ele se distanciou um pouco mais do grupo de amigos e, de repente, ele mergulhou e o pessoal pensava que era uma brincadeira, mas começou a passar o tempo e o Guilherme não voltou à tona e aí começou aquele pânico de tentar buscar. Resultado, o corpo de bombeiros teve que ser acionado e encontrou o corpo do Guilherme a aproximadamente 6 metros de profundidade. Mas que lagoa profunda, hein, Nicolaitis? 6 metros de profundidade. Então, o corpo foi resgatado, encaminhado ao IML de Almenara para ser examinado e aí, Nicolaitis, os nossos sentimentos aos familiares. Mas temos que aqui também fazer a campanha educativa de parte do comando do corpo de bombeiros em relação a essas situações. O corpo de bombeiros não quer que ninguém fique privado do prazer de se divertir, de brincar, de fazer o seu lazer, aproveitar, se refrescar do calor. Mas tem que ser feito isso com uma certa segurança. E especificamente no caso de lagoas, de rios, às vezes a profundidade fica mascarada por conta da água turva ou às vezes a falta de conhecimento ou às vezes a atividade que a pessoa fazia antes de entrar na água, trabalho, alimentação. São vários os fatores que podem tirar a capacidade física da pessoa de entrar na água. A água realmente é bastante relaxante a ponto de ser até tratamento de hidroginástica, mas causa também, é muito traiçoeira por conta dessa situação, de tirar às vezes a capacidade da pessoa de reagir numa situação. Então essa é a campanha, a recomendação do corpo de bombeiros, das autoridades com relação a quem faz utilização de rios, lagoas, cachoeiras, piscinas. Quando a água tem visibilidade é até mais fácil. Mas no caso de você não ter noção da profundidade, então é melhor ficar ali na veradinha, aproveitar mais calmamente e fazer a sua diversão de forma segura. Nicomedes? É, seis metros de profundidade é muito, né, Antônio? Tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a pessoa vai consumir alguma bebida ou almoça, né? Tá naquele afã ali, come tropeiro, come um arroz, não sei o que, pula. Aí tem a questão da cãibra, né? O organismo que reage diferente. Tudo que o Fantônio falou ali é perfeito, né? Fica ali mais na margem, não vai muito fundo, não. Nem na base da brincadeira. Ah, vou pular daquela gamileira ali. Não é bom, dependendo do jeito que a pessoa bate na água. Tem uma fratura. É sempre tragédia. Obrigado, viu, Fantônio? Sua informação, nossos sentimentos aos familiares, aos amigos também, né? Tchau, tchau.